Recadinho rápido para o TJ. Para quem não me conhece, chegou aí no grupo, meu nome é Alessandro Ferraz. E, professor, o senhor cria vários fakes para elogiar o próprio curso? Claro, eu não sou besta, eu devo ter vários primos também no interior que escrevem elogiando o curso. Eu não preciso disso, graças a Deus. Eu tenho uma turma aqui maravilhosa, e não é da boca para fora. O NEAF cresceu com a ajuda dos alunos. Os alunos indicam outros alunos. E eu sou gratíssimo por ter tanta gente boa. Parem de contar historinhas aí, porque de vez em quando a gente acaba se emocionando com algumas histórias do inbox e do post. Gente muito boa, que merece ter um lugar bom no serviço público, e que a iniciativa privada às vezes deixou de lado. E eu torço muito para essas pessoas, porque são perseverantes, sabem que às vezes bater na trave é triste, e continuam. Muito obrigado. Alguns até, formados em pedagogia, vêm aqui elogiar esse humilde núcleo. Eu é que tenho de agradecer por todo o elogio e carinho. O meu recado de hoje para vocês aí é... Número 1, vou fazer um vídeo, porque o vídeo que eu gravei de escrevente com o professor Douglas, já faz algum tempo que nós gravamos, e eu preciso renovar. Uma coisa mais simples, tem gente chegando, não sabe que o escrevente é nível médio, não sabe quem foi a banca, o que que pergunta, o que pede na prova. Como o meu curso não vem, como alguns apresentam aí no mercado, escrevente 2014, faça agora, nós sabemos já as matérias. Então, o meu curso não vem, ele vem em curso, básico, TJ, tal, e de básico não tem nada. É um curso avançadíssimo. Então, portanto, vou gravar um vídeo para vocês. Segunda notícia importantíssima. Nós vamos prorrogar, ouve bem o que eu estou falando, o curso. O curso de mais de 213 horas não terá apenas, apenas não, né? 120 dias, 4 meses para assistir. Quem comprou o pacote essa semana foram muitos pacotes vendidos do escrevente, que é o curso básico. É esse curso que está aqui do lado, ó, tá? É esse curso que você quer saber o que está no curso? Clica lá, assiste o vídeo, eu explico por que o curso foi composto dessa forma, não tem edital ainda, o que está acontecendo no TJ que pode sair edital, tente se preparar e logo. Eu não sou o cursinho que aprovou alguns, ou pede alguém para tirar foto lá na hora, não. Se eu colocar todos os alunos aprovados, não cabe aqui nesse prédio. E não estou brincando, tá bom? Olha aí nesse grupo. Você acha que as pessoas que estão aí são criadas, o terceiro lugar, o primeiro lugar, mais de 20 primeiros lugares que aparecem aí para dar oi? Então, por favor, estou avisando, comece antes. O curso agora, vocês vão ter 120, 180 dias para poder assistir. Porque muitas pessoas me escreveram e com um argumento muito forte. Depois que eu virei pai, esse argumento é doce. Professor, estudo, um olho no peixe e no gato. TV, plugo lá o curso, cuido do meu filho. Meu marido chega, minha esposa chega, cuido da minha filha. E isso eu comecei a reparar. O cara é um esforçadíssimo, mas ele tem uma hora e meia. Uma hora e meia. E aí, professor, chega final de semana, eu domingo, eu vou à minha igreja. De sábado, tenho que dar um pouco de atenção para minha família. Eu consigo pegar duas horas de manhã. Vocês vão rir, mas foi o relato mais importante que eu vi. Foi desse e de uma outra moça que me pediu. E aí eu falei, poxa, parece ser interessante também deixar um pouco mais. Tá bom? Então, quem fez o pacote? Professor, é verdade que o pacote, o curso fica de 826 por 578? É. Por quanto tempo? Por algum tempo ainda ficará. Tá bom? Senhores, esses são os dois recados. Vou gravar o vídeo e os cursos vão ter. Eu que já comprei, também vou ter 180? Também. Comprou o pacote, vai ter o período maior aí para poder estudar. Pessoal, aproveitem esse curso, porque tecnicamente, eu estava falando hoje com o professor, ele é até mais forte do que qualquer outro curso. Por quê? Quando abre um edital, às vezes a gente tem pouco tempo, às vezes tem até de diminuir carga. A verdade é essa. Esse curso está exageradão, está grandão. Então, portanto, faz o estudo aí bacana. E parabéns quem está chegando novo aí no NEAF. E muito obrigado, meus queridos alunos que indicaram o curso. Aliás, a maioria dos que foram nomeados, eu tenho uma dívida muito grande. Eles vêm aqui me dar presente, mas não precisa não. Quer dizer, precisa sim. Não, não precisa não. Ah, precisa. É que eu fico sempre nesse o anjinho bom e o mal. Precisa sim. Traz alguma coisa que é interessante, senão vai dar azar na vida. Eu adoro o que vocês indicam, porque o indicar de alguém que já passou, alguém que melhorou muito, né? Às vezes não passou, mas você vê pelo nível da pessoa que ela já está melhor. É muito importante para o aluno que está começando. Poxa, para quem está começando, cara, acender um fósforo na escuridão, a pessoa já tem, porque o que tem de coisa por aí é complicada. E, enfim, né? Cursos dizendo que a matéria ali está gravada e tal. Eu não vou ficar indicando A ou B ou C, dizendo que a matéria é nova. Eu acho que não há problema algum. Problema algum de você pegar uma matéria, o meu curso não foi isso, teve coisa nova e tal. Mas não há problema de você pegar, por exemplo, um capítulo do Poder Legislativo e colocar num curso, num outro curso que vem e que foi gravado num curso anterior. Por exemplo, gravei Poder Legislativo TRF3, veio TRT2, eu coloco lá de novo, posso trazer questões novas e tal. O problema é simplesmente não avisar, é simplesmente colocar goela abaixo do aluno. Eu acho que ele se sente mal. Por conta disso, eles já chegam aqui no NEAF, às vezes, com pedrinhas na mão. Ó, a gente não engana todo curso que foi, de alguma forma, compilação ou parcial, é avisado no curso e se não foi, que avise pelo e-mail qualquer coisa que tenha. Agora, não falar nada e simplesmente colocar como se fosse a coisa, não dá. A responsabilidade está em organizar algo atualizado. Isso sim é importante. Amanhã, bate-papo semanal. Vocês estão acompanhando ou eu faço aquilo e ninguém acompanha lá? Então sim. Se você não responder meus e-mails, gente, veio cada coisa naquele e-mail que eu falei que podia escrever lá para o professor, professor Alessandro, arroba alessandroferrazo.com.br. Veio cada coisa lá, gente, que eu não acreditei. Veio o recado de tudo quanto é jeito para a gente resolver e eu estou procurando fazer isso antes desse bate-papo ou da semana que vem. Tá bom? Valeu! Tchau! Tchau!